e aí pessoal do youtube hoje estou aqui explicando para vocês como deixar o seu celular assim idêntico ao um iphone vocês terão de instalar alguns aplicativos agora eu vou mostrar para vocês os aplicativos e vou explicar para vocês o que servem todos eles os aplicativos estão aqui são seis esse aplicativo aqui é pro que guarde esse aqui que eu marquei seja para trocar os teclados e deixar os teclados igual ao do ios ou iphone esse aqui clean UI é o launcher que você vai estar usando o launcher é o tema para o celular ficar igual ao do iphone esse aqui control center é para aparecer aquela barra aqui em baixo aqui é aquela barra do iphone para você acessar sua flecha a lanterna aqui de trás tocar de música aqui em baixo aqui jiki camera é para aumentar a qualidade da câmera né da qualidade do iphone e jiki camera é para você e aí 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 é aquela bolinha branca que 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 aqui 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 nas pontas do ecrã do iphone a galera que serve para voltar né então depois de você estar instalado ele tem que clicar aqui no botão de e você escolhe o seu launcher e número um são os teclados e você entra aqui é porque é board você tem aqui número um clica aqui enable in settings habilitar nas definições entre aí escolhe marca é a primeira opção é porque board e clica em voltar entre aqui embaixo switch input escolhe inglês é porque board e por último então vamos ver vocês como é que são os teclados agora aí que nem do iphone e muitas tretas o golzinho do iphone mais o que mais o que quando você tranca o seu aplicativo ele deve também abrir que nem o iphone então esse aplicativo é jitlogger esse que tá aqui também gratuito no playstore todos eles estão gratuito lá e qualquer dúvida é só deixa nos comentários salta isso aqui clica em start a habilita essa opção aqui bloquear por código e coloca o código que você quiser no meu caso 2512 e você volta sai mesmo e a gente vai tentar fechar trancar o nosso celular e ver como é que tá aqui no celular tá ficando um pouco tá ficando lento mas porque eu estou gravando e cra você abre e vocês estão vendo que aqui viram ios 522 abriu e na câmera a qualidade melhorou mesmo eu vou entrar aqui uma qualidade bem melhorada vou tirar uma foto aqui então vou mostrar mais para o que aliás desculpa aí pela expressão então aquela aquela barra daqui de baixo olha só a barra de status como é que está abriu e aí clica em cancelar start service e já está opa aqui ainda não está não você clica em 기다�ar Se você quiser diminuir essa barra aqui debaixo, é só você entrar aqui em Configure Tout Area, você pode diminuir o tamanho dela assim, por não incomodar muito, eu gosto assim, e você volta, é só fazer isso, assim, se você não quiser para as pessoas mexerem aí, é só você clicar aqui, e esconder, e esconder, por último, aquela bolinha aí, kick touch, entra aí, e já está, essa bolinha aqui, e os seus soldados estão igual ao iPhone, pessoal do YouTube, aqui, oh meu que, apelativos deficientes, muita treta aí, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like aí no vídeo, qualquer dúvida são nos comentários, o telefone também mudou, o telefone aqui em baixo, aqui, mudou, mudou, mudou os contatos, vamos lá ver os contatos, onde está a tarefa de contatos, aqui, troco tudo, 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 aqui em cima aqui em, em no serviço, ah, aí é apresenta a rede, se o celular também, se o celular está, dizendo isso, sem serviço, é só você vir aqui em, em, HUB Componentes para limpar UI Notificação e configurações O nome do operador Você pode deixar qualquer É isso aqui O cartão que eu tenho aqui Não sei porque mostram assim Vamos colocar Vodacon Vodacon Para Vodacon Vodacon Para Do Eu acho que chega sim Então Pessoal de Youtube Eu vou parar por aqui Não se esqueça de se inscrever no meu canal E Fui Tchau 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 Tchau